Nossa, nossa, assim você me mata Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delizia, delizia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Just finished the cathedral hike at Manuel Antonio And we are now at a beautiful beach Crashing waves, white, sand, crystal clear blue water And it's just, it's absolutely gorgeous Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delizia, delizia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só você agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delizia, delizia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego I think they're pretty可愛 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL